Sim, companheiros, é o nosso Mick Jagger de volta para a nossa Satisfaction. Que satisfação. Anteirito, seja muito bem-vindo à sua casa, meu amigo. É, você sabe de uma coisa? Essas cenas aí até me deram uma aliviada aqui, porque dá um apertinho. Eu disfarço a emoção, porque eu cheguei três horas atrás aqui só jogando conversa, jogando conversa é para não, né? Esse é antero greco. Para não me trair. Aliás, aplaudido por toda a seleção do Resenha, hein? Muito obrigado. É, Djalminha, Fábio Luciano, Luiz Fabiano, todo mundo... É, desse pessoal aí, o primeiro que você falou me deu uma alegria. Os homens já me deram um pouco de dor de cabeça. E amoroso também, além do pli-hal. Claro, e amoroso também. Mas olha, para você, Edu, fãs de esporte, eu, antes de entrarmos nos assuntos do dia, eu quero dar duas palavrinhas. E quando eu falo duas palavrinhas, são meia hora. Não, não, meu discurso é breve. São apenas essas laudas aqui. Mas olha, estar aqui, puxa, na bancada que há mais de 20 anos eu ocupo, mas neste momento é uma emoção, uma grande emoção. E é também uma vitória de ciência e de fé. Muitos dos que nos acompanham neste momento provavelmente viram quando no dia 8 de setembro de 22, eu, aqui, neste canto aqui, eu passei mal. Mas, ao contrário do que se supôs na época, não foi a primeira manifestação. Foi uma manifestação pública. Eu tinha tido já um problema anterior, que começou em junho, ou seja, daqui a pouco tem quase um ano. Em casa, eu tive uma dormência na mão. Fui correndo para o Hospital São Camilo, aqui perto, achando que era um AVC. Não era. Exames foram feitos e se constatou um corpo estranho aqui, na cuca. Fui internado e operado de urgência pela equipe do Dr. Newton Lara, a quem eu sou realmente muito grato. Isso aí, na época, legal. Dois meses depois, exames de rotina mostraram que tinha sobrado um treco da gororoba aqui. Então, eu deveria ser submetido a uma segunda operação, embora sem prazo definido. Uma segunda opinião confirmou que eu deveria passar por nova cirurgia, também sem necessidade de fazer as coisas com pressa. Até que eu tive aquele piripaque aqui. Aí saí, fui internado e operado, aí já em outro hospital, na Beneficência Portuguesa. Aí, exame aqui, biópsia colar, biópsia ali, a coisa ia de médio para grave, para gravíssimo e para coisa realmente muito ruim. Aí depois foi rebaixada para grave. Então, fiz radioterapia, por isso que o cabelo caiu, quimioterapia. Estou me sentindo muito bem, estou liberado. Claro que eu teria que acompanhar isso ali, eternamente. E fiz, nesse tempo todo, o meu trabalho em casa. Não deixei de trabalhar. Para mim, o trabalho foi uma terapia. Por isso que nos vimos todas as noites. Mas eu aqui perto, não moro longe daqui, não. E você aqui. E agora, fui liberado. Liberado pela equipe do doutor Félio Shaddad, que foi quem me operou. O doutor Paulo Lázaro, responsável pela radioterapia. A doutora Camila Yamada, oncologista. Enfim, um pessoal muito bacana que fosse numerar, ficaria a noite toda aqui. E é o seguinte. Fé na ciência, na capacidade desses médicos. De quem agora eu sou paciente, amigo e admirador. E fé também. Nunca deixei de rezar para a minha santinha, que está aqui no bolso. Dito isso, bola para frente, sem medo do futuro. Sem medo de ser feliz. E pronto para bater a nossa bolinha. Está certo? E vamos nessa. Agora, fico muito contente mesmo. Muito emocionado por estar aqui. E espero não voltar. Mas também é o seguinte, amigo. Se passar mal de novo aqui, não tem problema nenhum. Eu só faço assim, ó. Substituição e vida que segue. E é claro que com essa apresentação que a gente fez, My Friend, a gente fala do amigão Paulo Soares também, que desejou, no nosso grupo aqui, que a gente trata das coisas do nosso programa, desejou aí muita sorte. Daquele jeito, né? Já sacaneando o Antero. Já tirando o sarro. Então, o amigão também, que volte também, que fique 100% recuperado, passando também por um período de tratamento médico. Mas um beijo para o amigão. Amigão. E o cabelo... Que a gente fez essa dupla histórica, com tanta graça e tanta informação. Agora, a TV é uma enganação. Porque eu fiquei cinco meses de casa, com essa parte aqui não caiu, e estava com o cabelo legal, e eu fazendo assim, né? O pessoal fala, pô, o cara está meio metido. Agora, eu cortei esse cabelinho assim, aqui está crescendo. Aqui, é que na TV ainda a diferença parece grande. Mas, pessoalmente, dá para ver que tem bastante cabelo. É. E pronto. E não quis nenhum tipo de subterfúgio, porque para as pessoas verem que a gente está sujeito a surpresas na vida, o importante é encará-las com otimismo. É o que eu estou fazendo. Por isso que estou deixando meu cabelinho assim também. Vai crescendo devagarzinho. E mais importante, não é o que está daqui para cima, é o que está aqui dentro, né? E aí, isso você tem de monte. Muita informação, muito conhecimento. Eu acho que depois que tiraram aqui ficou pouca coisa.